Opa, opa, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live aqui do canal Jogo Desenha. Desculpem o atraso aí, tá? Mais ou menos probleminhas aqui técnicos, né? Mas já estamos de volta aí, tá? Espero que hoje a live não trave, beleza? Espero, né? Esperamos, na verdade. Sejam todos bem-vindos então aí a mais uma live do canal Jogo Desenha. Vamos lá, vamos lá. Salve pra quem? Salve pro Anderson. Salve também pro Lorde, salve pro Arte do Desenho, salve pra quem mais? É pra esses quatro que estão aí, né? Abriu a live, é isso aí, começamos, né? Vamos lá então, pessoal, vamos começar com a Arte final já, né? Salve Pedro Gamer, salve Arte do Desenho, salve Lorde, salve Michael Douglas. Vamos continuar pintando ele então, o... colorindo, né? O Goku primeiro. Vou pegar o outro passador aqui que você vê também, ruimzinho. Vamos lá, pessoal, então. Salve Vitor Gatia também, salve... Recebi os dois salves, tá? Beleza então. Jogo, você está cansado? Não, não estou cansado não. Só estou organizando as coisas aqui. Me atrapalhei um pouquinho na hora de... De entrar aí na live, né? Pra não travar a live hoje, pelo amor de Deus. Não pode travar de novo, né? Espero que não trave hoje, tá? Vamos começar a pintura então aqui, né? Terminar a pintura, na verdade, né? Eu vou usar o vermelho, doem bastante aqui agora. É o vermelho e o laranja, né? Pra fazer a parte da roupa dele aí. Porque eu trabalho, Diogo, sim. Trabalho uma metalúrgica durante o dia, né? Um trabalho bem pesado, bem árduo. Mas é bom. Eu estou cansado um pouco, sim, mas... No cansado normal, né? Não muito cansado. E as pedritóias, vamos lá então. Diogo, fui o primeiro a chegar. Faltava três minutos pra começar. Salve, salve, Anderson. Tudo bem, Anderson? Como é que está? Botar um pouquinho de cor aqui nesse desenho, né? Eu espero que fique muito, muito legal esse desenho, tá? Realmente espero, tá bom? Eu vi o vermelho aqui em cima, vamos ver. Acho que o desenho valeu, não sei. Diogo, que dia a Paty vai aparecendo de novo? Eu acho que amanhã, tá? Porque amanhã eu faço live mais tarde, né? Antes de vocês se perguntarem, amanhã a live começa às dez da noite, tá bom? Amanhã é sexta-feira, né? A live é bem mais tarde, tá bom? Então o pessoal que não gosta muito de estar live tarde, não pode fazer nada, né? Amanhã a live começa às dez da noite, se eu não me engano, às dez ou às nove. Uma coisa assim. Daí a Paty participa também com a gente, né? Amanhã eu peço pra ela participar com a gente, tá bom? Vamos lá, quem mais, quem mais... Você já fez curso de desenho? Não, eu nunca fiz curso, tá? Até tenho vontade de fazer, né? Mas nunca fiz. Assim que eu posso, eu assisto vídeos no YouTube, explicando como é que faz e tal, como é que usa as técnicas, né? Mas nunca fiz curso, não. Vamos lá, quem mais, quem mais... Ah, vamos ver quem mais, quem mais... Amanhã eu apareço na live já, pode contar com o meu like. Beleza, gente, obrigado, viu? Correção, você já estudou em um curso de desenho? Não, nunca estudei, não. Eu acho que eu acho bom pra pessoa que faz um curso, entendeu? Mas eu acho que um curso não é tão necessário, porque se você quiser garimpar aí no YouTube, né? Procurar, tem muitos vídeos bons aí, tá? Que explicam como desenhar, sem precisar você fazer um curso, né? Mas lógico, se você quiser mais atenção, as aulas e tal, coisa assim, é bom fazer o curso, né? Mas fora isso, tu encontra bastante coisa no YouTube aí, que dá pra aprender a desenhar bem tranquilo, tá? Mas quem mais, quem mais... Ahn, tá de olho na... Vamos ver... Não entendi, vamos ver. Diogo, amanhã eu falo ensinando a pintar peles, tá? Beleza, vamos ver aqui. Comentaram ali. Tá de olho na pátio, quebra ele. Não, não posso não, né? E ela é linda mesmo, né? Diogo, por que a roupa do Goku é vermelha? Também não sei. É laranja, que aqui no desenho, na referência que eu peguei, ela é vermelha com laranja, né? É a parte mais... Mais laranja, a outra mais avermelhada. Pele e cabelo, e qual é de melhores lápis? Eu uso bastante o lápis da atriz, tá? Quebra a perna dele, não. Sim, faz uma live ensinando a pintar... Ah, sim. Posso fazer sim uma live pintando peles, né? O pessoal pede bastante aí nos vídeos, né? Nas lives, eu vou fazer uma live de repente. Salve, Breno Bandeira. Tudo bem, Breno? Claro que eu lembro sim, Breno. Aparecendo direto nas lives agora aí, né? Obrigado por eu comparecer, viu? Não esqueça um like, tá, pessoal? O like é importantíssimo ir pro canal, beleza? Quem mais? Quem mais? Tomara mesmo, vamos ver quem mais... Como é que a live não traz? Ah, verdade, né? Fiz de tudo, programei. Que legal, tá? Dei uma olhadinha na internet, ver se tá oscilando muito ou não. Não tá aquelas coisas, né? Mas tomara que eu consiga fazer a live tranquilo hoje, né? Sem que ela trave muito. Mas se for travando, vocês não vão me avisando aí, tá? Conto com o feedback de vocês aí. Pra você estar me auxiliando, né? Na hora que eu entrei, já deixei o like, véi. Isso aí, beleza. Vamos pegar o lápis aqui, o marrom. Vamos ver se você achou marrom, marrom, marrom. Marrom que eu usei ontem. Virou 08, isso aí mesmo. Olha. Virou 08, isso aí mesmo. Vamos lá, quem mais? Meu Deus, Diogo, você pinta muito rápido. É o pior, mais rápido do Brasil. É, eu tento pintar rápido, né? Por causa que as lives, como as lives não são muito longas, né? Sempre em média uma hora de live, então tem que ser rápido pra fazer o desenho, né? Não posso demorar muito não também, né? Meu celular acabou de cair, só de que só quebrou a película. Meu Deus, já... Quando quebra o celular é complicado, né? Você vai dar um desespero quando cai no chão o celular, né? Antigamente, os celulares aqueles, os bem antigos da Ericsson, aqueles que lá podiam tocar na parede, que não quebrava, né? Hoje em dia, os celulares que a gente tem hoje em dia, a gente deixa cair no chão, já era. Eu estou usando o lápis errado aqui, né? Pra pintar... Meu Deus, deixa eu ver aqui. Acho que agora não encontrei o lápis certo. Peguei o lápis errado pra pintar sem querer aqui. Bom, mas vamos ver se não vai mesclar muitas cores aqui, mudar muito, né? Espero que não mude muito, vamos ver. Peguei uma tonalidade errada de lápis aqui, mas vai melhorar hoje, vamos ver. A pintar um desenho desse eu demoraria uma tarde inteira. É, mas é o ideal demorar, viu? O ideal seria demorar mesmo, né? Porque aí tu faz bem feito o desenho, sabe? Não estou falando que não está ficando bem feito o meu desenho, mas como aqui nas lives eu gosto de fazer mais rápido porque é mais agilidade, o pessoal consegue acompanhar todo o desenho pronto depois, né? Se eu ficar rolando muito aqui no desenho, eu acabo desenhando tudo. e aí ia ficar parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, que nem foi o desenho do Naruto aí, né? Que acabou sendo em 4 partes ou 5 partes, não lembro. Vai ficar muito fatiado o desenho, sabe? Para as lives, né? Fala aí, Diogo, salve, Breno! Ô, cachorrinho, você quer aparecer no vídeo do jogo de novo, né? Tá querendo, né? Ainda não deu aquela gritada dele. A pouco talvez grite, né? Opa! Com o lapizinho lá para baixo. Quem mais, quem mais? Logo eu tinha um... Eu fiz um teste, meti ele na parede e não quebrou, só fez a racha... Opa! Barra! Não, todo tipo de... Os Apple quebra muito fácil. Quando vê, tu assopra a tela e o bagulho quebrou. É, é mais ou menos isso, né? Hoje em dia é mais ou menos isso. É, é mais ou menos isso. O Goku está quase pronto já, né? O Goku está quase, quase pronto, né? Esse era a pintura do Goku. Eu ia terminar a pintura do Goku, na verdade, né? Marine Blue também aqui eu vou usar. Vamos lá para as cores do azul agora, né? Vou usar uma formada bem levezinha, primeiro de azul, bem fraquinho, tá? Ele vai ficar quase invisível, sabe? Esse lapis de couro aqui depois, né? Com as partes bem claras ali, então não vou fazer muito forte. E bem, bem levezinho mesmo na folha, tá? Assim. A demaricação de onde vai ficar a luz aqui de desenho já, né? Tem umas luzinhas aqui, né? Vai ficar mais iluminado, né? Aqui já vou apertando um pouquinho mais o lápis, ó. O mesmo lápis de cor, tá? Só vou apertando um pouquinho mais. Aqui a mesma coisa. Agora vem com o Goku Blue, né? Vamos ver lá. Meu celular está em 3%. Que pena, né? De não poder assistir a live. Salve Lady Anne Ferreira. Ferreira, tudo bem, Lady Anne? Oi. Vamos lá. Vamos ver como está ficando a pintura. Mais ou menos isso aí. Isso aí mesmo. Está ficando bom. O celular do carregador vai rápido. É isso aí. Amanhã o Diogo assisto. Beleza? Beleza. Não tem problema. Vai filho parceiro. Volte amanhã, tá? Um abraço. Tomando banho assistindo a live. Olha aí o Lorde, ó. Deixa você ver. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos pegar o Marini Blue de novo, uma hora passadinha, né? Vamos lá, quem mais? Quem mais, pessoal? Perguntaram aí. Deixa a gente tirar o print no final de live. Beleza, deixa sim, tá? Que nem ontem, né? Eles tiraram o print ontem, não tiraram? Quem mais, quem mais? Agora aprendi a fazer essa carinha. Olha aí, mais um truque aprendido ainda. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá nos comentários. Mandem perguntas se quiserem aí. Tô aqui pra responder, né? Pessoal trocando mais ideia entre si aí do que comigo mesmo. Esqueceram de mim aqui, né? Ou querem que eu me concentre no desenho, né? Talvez seja isso também. Salve, Carlos Games. Tudo bem, Carlos? Go moleque tá? Índem competen. Não, não, não. Vamos lá. Você está falando. A CK? E aí? Olha as carinhas ali Bom, acho que o Goku está praticamente pronto, né? Mas vamos atualizar se eu coloquei ele já Agora eu vou vir para a parte do Vegeta, né? Eu vou colocar já, vou começar a colocar o fundo preto também aqui, né? Para começar a destacar E aí, Diogo, quais as melhores cores para fazer esse desenho, esse cabelo? Eu usei um azul bem clarinho da Maped, tá? Que é o Bubble Blue, né? Usei o Marine Blue também para cobrir a parte de dar uma sombreada, no caso, né? Também, lógico, usei mais o Bubble Blue E apertei um pouco o lápis em algumas partes Para ser bem levezinho Para dar uma diferenciada, né? Vou começar a cobrir aqui já no cantinho de cá, né? Para ver se é todo coberto esse desenho, tá? Todo coberto de preto, né? Então, eu acho que vai ficar maneiro, tá? Espero que fique maneiro, né? Começar a cobrir devagarzinho Aqui é demorado, né? Porque a caneta, como é bastante pintura preta, demora E se fosse de lápis preto, estava ralado, né? Então essa caneta salva minha vida aqui, né? Agradeço a quem criou essa caneta, que é muito boa Vamos lá, quem mais? Quem mais? E aí, Diogo, e aí? Como é que está, Carlos? Ó, o Matheus Olha, ele não está muito afim de participar, não, tá? Estava na sala jogando videogame, então Tinha ele quietinho lá, né? Vamos lá, quem mais? Duas pessoas dançando Eu queria uma dessas canetinhas Assim que atingir 2 mil inscritos aí, pessoal Eu já falei, né? Eu vou estar fazendo um sorteio Realizando um sorteio de materiais de desenhos, tá? Para presentear vocês aí, né? Então Só vou poder concorrer aí um kit de caneta Quer dizer, eu vou dar uma canetinha Nessa daqui para vocês Uma da Unipin também Nessa daqui Um conjuntinho de lápis da Maped, tá bom? E os lápis que eu faço o esboço Que é os lápis da Maped também Esse daqui, ó Tá? E mais um conjuntinho de folha, né? Que vem 25 folhas, tá? Igual essas minhas aqui Que vem grossas, né? Folhas gramaturas 240 Como posso ganhar o sorteio? Tem que competir, né? Tem que participar do sorteio para ganhar Mas é bem simples, tá? Assim que atingir 2 mil inscritos aí E chegar ao final do mês e tal Eu vou começar já a passar os passos aí Como vocês vão fazer para estar concorrendo, tá? Começar já a fazer aquele sorteio Isso mesmo Começar já a fazer o arte final do ano Provegita, né? Começar já a fazer o arte final do ano Não há quem mais, quem mais Mas como eu posso competir? Eu vou explicar direitinho daqui umas semanas, tá? Assim que eu atingir a meta dos inscritos aí Tá quase bem pertinho Já faltando uns 10 ou 12 inscritos aí Para bater Então Assim que eu atingir a meta aí Já vou estar passando para vocês Como eu vou fazer, tá? Vai ser bem simples, tá bom? É só chegar na live Eu acho que na live No dia da live que eu vou fazer Vocês chegam na live aí e tal E já vou pegar o nome de vocês, né? Para estar fazendo o sorteio, tá bom? Realizando o sorteio, né? Tá bom Eu queria essa caneta Vamos ver quem pegaram o nome da gente Isso, é assim, ó Que nem nas outras lives do sorteio que eu fiz, tá? O que eu fiz? Eu fiz uma live Daí eu pego o nome pessoal na hora na live, entendeu? Pego o nome pessoal E já começo a fazer o sorteio, né? Cara, dou uns minutinhos aí Para pegar o nome de todo mundo Aí eu boto num potinho os nomes, entendeu? E vou sorteando Sorteando Afinal, o último que ficar É o ganhador da... Do tchano de desenho Desculpa Eu fazia isso com os desenhos antes, né? Na verdade eu sorteava desenhos aqui no canal Só que eu esqueci de me organizar um pouco aí nos desenhos Acabei atrasando alguns desenhos na hora de entregar Então acabei desistindo um pouco Deixei um tempo agora para sortear um pouco mais, né? Agora eu vou voltar de novo, tá? Assim que possível volta de novo o sorteio de desenho aí, né? Mas tá claro que eu não vou ganhar não Bem capaz Qualquer um pode ganhar, né? A chance de ganhar é para todos, né? É a mesma para todos, na verdade Vamos lá, vamos lá Comentário de desenho tá quase pronto já, hein? Mas eu não vou ganhar, tô triste Nunca ganhei o sorteio Pode ganhar sim, né? Por que que não? Todos vão ter a mesma chance de ganhar Amém da sorte, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Diogo, fala Lorde Diga Tá top esse desenho Obrigado Obrigado mesmo, viu? Tchau 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 Acho que eu puxei e gostava do desenho dele. Ah, verdade, meu pai desenhava bem também. Nunca tinha feito curso. Desenha, na verdade, não é tanto quanto antes, né? Mas desenhava. Realmente mais na infância, né? Que a gente começa a desenhar mais do que hoje, né? Começa a crescer. Tu deixa o desenho um pouco de lado, né? Esse é o erro das pessoas, às vezes, né? Deixa o desenho de lado. E acaba perdendo o hábito de desenhar, né? Tu perde o hábito de desenhar, tu acaba desenhando menos. Então, tu perde um pouco a noção dos desenhos, né? Onde desenhar, como colocar os traços certos e tal. Diogo, fala, Laura, de... Salve, Marcos Vinícius. Tudo bem, Marcos? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Gente, vamos avisar a nossa família para se inscrever no canal do Diogo. Aí, ó. Eu vou pegar o celular da minha mãe e foi me inscrever no seu canal. Beleza, obrigado. 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 Tá chegando dois mil inscritos. Vamos lá, né, pessoal? Falta um pouquinho. Tchau, tchau. Faltam 14 inscritos aí. Tá pertinho então, hein? Começando a colocar o preto já no desenho aqui. Deixa eu dar uma arrumadinha nessa folha que tá ficando meio torta, peraí. Só uma arrumadinha, só uma arrumadinha. Aí, arrumou o cabelo. Salve, Pedro Gamer, tudo bem? Pode ser o sorteio de jogo de desenho porque eu quero muito esse desenho que você tá fazendo. Esse aqui já tem dono esse desenho, tá? Vou dar para um colega de trabalho lá esse desenho aqui, né, que pediu. Então, o desenho já tem dono, tá? Mas nos próximos... Talvez nas próximas lives e nas semanas seguintes que vai ter aí, eu vou começar a sortear mais desenhos, tá? Então, aguardem aí, né? Vou começar a jogar o preto já no desenho aqui, então. Como participar desse concurso de ganhar os desenhos? Agora eu já não tenho mais esse concurso, tá? Tinha antigamente, né? Mas eu vou começar a fazer de novo, tá bom? Mas é bem simples. É só aparecer nas lives de sexta-feira, se eu não me engano. Sexta-feira. Que daí eu faço, realizo o sorteio de sexta-feira, né? Ao vivo pra vocês, tá? Eu só não sorteio mais porque eu não consegui... Não tenho tempo pra botar no correio os desenhos, entendeu? Então eu trazei muito pra entregar o desenho pessoal. Os dois desenhos que eu sorteei já foram entregues, tá? O pessoal já tá com o desenho na sua casa. Só que eu não gostei porque eu demorei muito pra entregar. Eu acho errado, entendeu? O pessoal espera o desenho chegar rápido na casa. Demorou muito porque eu demorei pra postar no correio, né? Então eu vou me organizar melhor aqui. E assim que estiver bem organizadinho direitinho, eu vou começar a sortear de novo, tá? Vamos lá, quem mais? Salve, algo muda. Tudo bem, algo muda. Deixa eu ir lá que eu sinto que essas sombras mataram um pouco dos traços. Tu acha? Quem mais? Quem mais? Xeringan ativado. Chama o seu filho. Na verdade, ele não quer vir, né? Ele tava na sala jogando o jogo game. Deixa ele quietinho. Essas partes azuis tu vai terminar ou já estão prontas? Já estão prontas, já tá? Que horas que o sorteio começa? Não tem data certa do que o sorteio ainda, tá? Eu vou na collab com o Miguel Artes aí. Salve, Felipe Gamer. Tudo bem? O que eu trago no meu canal? Olha, cara, assim, é interessante fazer speed art. Isso é legal também, né? Speed art, tem teste de materiais também. Eu quero fazer muito teste de materiais pra cá pro canal. Como a verba tá curta pra comprar o material, então, né? Boa noite, Lidiane. Boa noite, viu? Travou a live. Não, aqui tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo aqui, né? Vamos ver depois. Isso aí. Só que eu consegui dois mil inscritos, né? Quem mais, quem mais? É que elas estão com umas texturas meio estranhas. Não sei se é a câmera na live, mas parece que a pintura ficou fraca em partes. Não, assim, como eu passei um lápis mais fraquinho no cantinho, entendeu? Vou vir com a borracha depois e vou fazer uma iluminação nela, né? Parece um tom bem claro mesmo, sabe? Como se fosse uma iluminação mesmo, a luz, né? Batendo ali. Travou, não. Não tá travado, não. Tá bem boa a live aqui. Pra mim não travou, né? Hoje não, porque eu não travou bastante, né? Hoje não, sei lá. Welcome. Vamos lá. No philosophy não,최曹? Tudo bem. Boa tarde. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Obrigado wires as a presas, né? Vamos lá, vamos lá, quem mais? Mentira, tá travando muito. Não tá travando não, tá bem tranquilo aqui, a live. Só vocês aí. Lodge, travou. A gente travou, travou mesmo agora, travou. Eu acho que não, hein? Porque é tranquilo. Até então não travou nada aqui. Essa daqui é a caneta da Magic Color, ó. Magic Color, essa canetinha aqui, é muito boa pro sinal, né? Tchau. 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 Será que eu termino hoje esse desenho? Falta 15 minutinhos, será que eu consigo terminar? Fãs de Chaves, Diogo, salve fãs de Chaves. Nada que é mais, tadinho, ele caiu. É, não travou não, né? Tô toda hora me levantando pra ver se aquela live travou, se não travou. Eu tô olhando a configuração aqui. São, tá louco, né? Só vocês mesmo. Tô assustado, né? Porque ontem caiu demais a live, então eu fiquei preocupado, né? Será que caiu de novo? Diogo, mostra atrás as folhas pra ver como fica quando passa a caneta. Ah, sim. Fica horrível. Quando passa a caneta, essa caneta aqui fica horrível, ó. Porque atrás ela mancha bastante. Ela é folha grossa ainda, olha pra eu te ver. Tá vendo? Fica manchada um pouco, assim, ó. Vamos fazer a pintura agora, então, na parte do... Vegetta agora, né? Vamos fazer a pintura do Vegetta. Vegetta, Vegetta. Minha caneta tá quase acabando, essa caneta daqui, ó. Hum, vai ser ruim, hein? Só de que a gente precisa assar todo o desenho já, né? Vou deixar aqui, vou deixar um tom um pouco mais forte. Não vou conseguir, eu acho. Tá bem fraquinha mesmo a caneta já. Bom, vamos lá, então, né? Fazer a pintura do desenho agora. Vamos fazer a pintura do Vegetta, Vegetta, né? As mesmas cores eu vou usar, tá? Vou tocar um pouquinho no olho dele já, então, vamos direto pra pintura. Jogo, vou fazer esse desenho e a gente marcar no Instagram. Uma vez é preto e branco. Pode ser, sem problema, tá? Marca mesmo, vou gostar de ser marcado lá. Marca mesmo, vamos lá. Vamos lá, quem mais, quem mais? Vegetta, olha o baile, isso aí. Salve, Diogo. Salve, Jaqueline, tudo bem? Dublagem de Portugal. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não,... Eu vou fazer um pouquinho diferente nessa parte de cá, tá? Eu vou fazer só a pintura direta Assim, depois eu vou vir com a borracha Fazer os detalhes da luz, beleza? Eu vou falar o live e deixa 30 segundinhos para tirar o print Tá bom, vou deixar, tá? 30 segundinhos para tirar um print, né? Vamos lá, então, né? Falta menos de 11 minutos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos terminar esse desenho Será que a gente termina hoje? Será que a gente consegue terminar hoje? Vamos ver, né? Com um tom mais escuro agora Quando eu vim com a borracha, né? Pra dar aquele detalhezinho Se eu consigo tirar um pouquinho da borracha aqui Vou jogar aqui em cima Vamos ver, assim, dessa forma Assim Acho que ficou um pouquinho melhor, né? Assim Mas aqui nos outros também, ó Um, 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 um... Um... Um, um... Jogo, vi alguns vídeos de meses atrás, eu e você evoluiu muito, tá de parabéns, obrigado, viu? Eu também senti isso, uma evolução grande, né? Não há quem mais desculpas, não tá nas lives direto, tô ainda rolando com relação, sem problema, Felipão, sem problema, viu? Obrigado por estar aí, tá? Milagre das pessoas assistindo, é isso aí, né? Mais pessoas assistindo hoje, né? Que bom. Quem mais, quem mais? Pessoal, deixa o like, isso aí, deixa um like, tá pessoal? Salve, David de Truque, tudo bem? Estamos quase, quase encerrando o desenho, né? Quase, quase, quase. Vamos lá, vamos lá, que é muito mais... Mas, Diogo desenha muito. Obrigado, obrigado, David. Dormi muito tarde, muito, até perdi o começo da live, ó. Queria estar dormindo também, vá descansar um pouco. Eu sei que sábado eu vou dormir bastante, sabe? Descansar bastante. Essa semana foi bem puxada no trabalho, né? Então, tô bem cansado. Mas amanhã já é sexta-feira, amanhã é o último dia de trabalho, já coisa, já tá... Tudo se encaminhando pra dar tudo certo aí, né? Mais uma semana vencida aí, né? Seu filho tá bem? Tá tranquilo, tudo tranquilo com ele. Tá bem sim. Na sala, jogando videogame. Ele não gosta mais de participar das lives, né? Ele vai crescendo, mas a pessoa começa a crescer um pouco, não... Já não se interessa muito pelas lives, como se interessava antes e tal. Mas é normal, né? Eu não vou obrigar ele a participar das lives quando ele não quer, né? O jogo faz um fim versão anime. Nossa, ele é legal também, né? Poxa, hoje a live tá tão séria. Vocês acham tão... É verdade, né? Vamos animar essa live aí. Se quem quiser contar uma piada aí, fiquem assim, sempre sem a vontade, né? Vamos lá, quem mais? Quem mais? Pinta esse fundo, Diogo. Tá me dando agonia. Tá, vou pintar o fundo primeiro, então, tá? Não fazer o desejo do arte-desenho ali, do arte-desenho, porque senão vai ficar com uma agonia. Eu não gosto nem agoniado aí, né? Pra esse fundo logo, então. Vamos lá. Nossa, que satisfatório. É legal, né? Eu também gosto bastante de resultado quando nós pintar. A caneta é muito legal. Espero que ela não acabe, tá? Mas eu tenho mais outra aqui, né? Mas eu não quero gastar outra, né? Então tu marca essa aqui e dura até o final do desenho, né? Eu acho que não vai durar, tá? Porque elas são muito pouca... Tem muito pouca tintas nela, né? Então. Vamos lá, quem mais? Gente, o que o Batman mais sente no peito? Batimentos. Hum, verdade. Ó, o Lodge também tá satisfeito com... Satisfatório, né? Ó, o Lodge também tá satisfeito com... E aí, ó, o Lodge também tá satisfeito com... E aí, ó, o Lodge também tá satisfeito com... E aí, ó, o Lodge também tá satisfeito com... E aí, ó, o Lodge também tá satisfeito com... E aí, ó, o Lodge também tá satisfeito com... E aí, ó, o Lodge também tá satisfeito com... E aí, ó, o Lodge também tá satisfeito com... E aí, ó, o Lodge também tá satisfeito com... E aí, ó, o Lodge também tá satisfeito com... E aí, ó, o Lodge também tá satisfeito com... E aí, ó, o Lodge também tá satisfeito com... E aí, ó, o Lodge também tá satisfeito com... Tchau, tchau. 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 Pronto, fundo preto pronto, né? Tchau. 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 Não tem problema nenhum. Quem não gosta de escola fala erro aí. Hoje é o dia de dormir, quem mais? E a Pathy e o Matheus? A Pathy tá na escola e o Matheus tá no videogame, lá na sala, né? Tchau, tchau! desenho lindo, obrigado Lord, obrigado mesmo bom que vocês estão gostando do desenho bom que vocês estão gostando do desenho foi de boa parte do vídeo, desenho o Neymar caindo na copa a única coisa que motivar ir para a escola é o crush vou botar aqui o lápis em cima também para segurar um pouco mais veio com um cinza agora aqui, que é esse daqui vou botar esse daqui não é esse, não é esse aqui eu acho não é esse também o lápis que eu usei aquele dia vou botar para cá o 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